Santa Catarina já registra mais de 5 mil casos de pessoas desaparecidas. Olha, muitos casos são solucionados, ou seja, a pessoa acaba sendo localizada, inclusive, pela polícia. É, no município de Camboriú, por exemplo, das 100 pessoas que desapareceram nos últimos 3 anos, todas voltaram para as famílias. A maioria era adolescentes que tinham fugido de casa. E uma campanha foi lançada justamente para tentar evitar esses desaparecimentos. Foram 24 horas de angústia e dor. A filha desta senhora desapareceu no início deste ano. Fugiu de casa com o namorado. Mas com a ajuda do Conselho Tutelar, ela foi encontrada no dia seguinte. Foi bem triste, bem triste. Eu não fico longe dela. Foi nada do mundo. 5 mil pessoas estão desaparecidas hoje em Santa Catarina. Aqui em Camboriú foram 100 nos últimos 3 anos. Mas todas voltaram para casa. A maioria eram adolescentes que fugiram dos pais. Normalmente a menina quer a liberdade, uma falsa liberdade, né? E ela vai em busca disso, sem rumo. A gente encontrou já meninas em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Após uma investigação, a gente encontrou meninas que estavam desaparecidas aqui em Camboriú. Foram encontradas em Florianópolis. Por causa desse alto índice de adolescentes que fogem de casa, várias entidades se uniram em uma campanha para prevenir o desaparecimento. O primeiro passo foi uma palestra em uma escola do bairro Monte Alegre, em Camboriú, que pelo jeito já surtiu efeito. Os adolescentes entenderam o tamanho do sofrimento que podem causar aos pais se fugirem de casa. Muito assustada, procurada por tudo que eu tenho lado. Angustiadas, bem aflitas por não saber onde estavam os filhos, se estavam bem, se não estão passando necessidade, se estão conseguindo dormir. As orientações são para pais e filhos. A principal delas, que vale para os dois lados, é conversar. Quanto mais próximo o relacionamento, melhor. A gente verifica que há um leque de causas do desaparecimento. Maus tratos em casa, pedofilia, a questão do abuso sexual e a questão da exploração sexual. E ainda há um leque muito importante que a gente teve que tomar cuidado, que é a questão do tráfico humano. Ao final da palestra, um dos casos de desaparecimento mais recente foi relembrado. É o caso do menino Ícaro, de 7 anos de idade, que desapareceu no dia 9 de fevereiro deste ano, em Balneário Camboriú, e ainda não foi encontrado. Foram soltos 135 balões, que representaram os dias que ele está desaparecido. A realidade é que a gente não sabe se está desaparecido ou se não está. Então, eu só queria ter uma certeza de alguma coisa, porque essa dor é muito ruim, não ter certeza do que aconteceu.